Fiz uma aula de capoeira, uma, uma aula, uma. Na minha cabeça eu era formado em capoeira, que eu não sei nem se forma. Galera, bom dia, eu... Baixou a guarda, Otávio. Chegava na casa da minha avó, ela, cadê a bênção, Otávio? Tome. Aí fui pra escola, assisti o resto do campeonato, campeonato interclasse que tava rolando. Sentei na arquibancada, no meu time, o time da minha sala, que tava jogando, tinha o Oswaldinho. O Oswaldinho era o menino da escola que tinha 15 anos, pesava 12 quilos, ele era mago, a pessoa mais maga que eu já conheci. O apelido dele na escola era Louva Deus sem Deus, vocês têm noção, ele era mago, muito. E no outro time, tinha o Cleiton. O Cleiton era o menino da escola que tinha 28 anos, fazia sexta série, né? com a marca de facada na testa, ele tinha. Chegava na escola de moto, estacionava a moto dentro da sala, durante a aula, e ninguém dizia nada. Chegava assim... Descia a professora, Cleiton, chegou gente, o Cleiton. A gente saía das cadeiras, bom dia, Cleiton, como vai? Todo mundo começava, o medo de levar um murro, uma facada, sei lá o quê. Beleza, né? Assisti no jogo, bola vai, bola vem. A bola sobrou assim no meio de campo, e eu olhei para um lado, lá vem o Osvaldinho. Olhei para o outro, lá vem o Cleiton. Falei, matou. Foi dito e feito. Osvaldinho chegou primeiro, matou a bola, veio o Cleiton, matou o Osvaldinho. Mas, ô, meu amigo, eu vi de longe, eu estava na arquibancada, vi o Osvaldinho com 12 quilos fazer isso aqui, ó. Descansou, falei. E eu lá na arquibancada, nada a ver com a história, estava nada a ver com aquela briga, não estava no jogo, não era muito amigo do Osvaldinho, muito menos do Cleiton, mas tinha feito uma aula de capoeira. Eu falei a Deus me mostrando o momento, né, de eu mostrar a minha arte aí para todo mundo. Levantei e falei. Vai dar p***. Mas esse cabra está ficando é doido, né, mano. Olhei na cara dele e disse assim, ó. Vem brigar com quem sabe lutar, Você já falaram alguma coisa se arrependendo no final da frase? Já? Sim? Então situação de arrependimento que bate na hora O arrependimento bateu, parece que Deus me mostrou naquela hora Eu olhei pra ele e falei, vem brigar com quem sabe lutar Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Os anjos desciam, falavam tão novo Ele, gente, meu Deus Não caiu de moto, nada O que foi isso? Fui da minha primeira gingada, o Cleito Tela preta Escutei mais nada, eu só escutava assim Wind, wind, wind E eu respondia Jesus, oi, oi, oi O que tu fizeste, filho? Eu pensei que eu tinha poderes, papai Quando eu abri meu olho, Oswaldinho em cima de mim O índice, 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 índice Eu levanto, tá só eu e Oswaldinho na quadra Tem mais ninguém E eu tentando respirar os bens, não deixava o carro Olhei pro Oswaldinho e disse, tá Oswaldinho? Oswaldinho olhou pra mim e disse, tu foi me defender, tu foi apanhal, hein? Eu tive que inventar uma desculpa Olhei pro Oswaldinho e falei, também, pô Não tinha música, capoeira com música, tá? Tchau, tchau